Uh, tudo brilhando, parece a ponta desse beck carburando Estou pro Guaraú, uh, uivando Célula cheia, ela me rodeia, odeia as presença que é exclusividade Gosta de mentir, mas sem tá divertido É se o bagulho é a trincheira, só sobrevive quem manda as verdadeiras Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Vamos lá, sim, eu já tô até sem voz, família, vamos correto É uma satisfação e gratidão, faço minha rima pelo compromisso Colo aqui desde 2019, cês não sabem o quanto sonhava com isso É muito bom, é muito gratificante perceber que eu tô voltando e melhorando Sempre com a ajuda de quem deu a mão e quem tá me apoiando Fábua também é menino monstro, sabe que eu sou MC Eu também não tinha Leste até hoje, garanto que eu senti o que você sentiu Mas tá tudo bem, sabe que eu não faço dia que eu vou além Eu nem vou encostar na próxima pra deixar você ser confia semana que vem Muito obrigado, tá entendendo no improvisado? Também sonhava com isso, acordei e eu tava atrasado Com a batalha da Leste é da hora, tá entendendo eu mando além Não encosta muito tempo, mas tamo chegando, quem sabe semana que vem Aí tudo vai treinando, hoje o Altão tá rimando demais Tá entendendo agora eu te falo aqui é a Aulo Vitória Sagaz Mas tamo aqui nessa Zona Leste, eu falo aqui mesmo sem lamento De Norte, Sul a Leste, Oeste, aqui é o centro da Rosa dos Ventos É, e é só isso mesmo Então solta o mic que agora eu que vou chegar desenvolvendo É nossa satisfação fazer a produção desse evento Sabe que é meu momento Vem, as binas chegando, mostrando talento Tá ligado, desenvolvendo argumento É isso que eu gosto É batalha de palavras, você sabe que eu encosto Aí parceiro, sem maldade, sabote, voto ou mano Tudo nosso, tá ligado, erguendo dos destroços Sem maldade, eu mando essa rima Só quem curte a Leste vai colocar Sabadão, levanta a mão pra cima Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive, quem manda as verdadeiras De novo, Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive, quem manda as verdadeiras Gratidão, família E aí é o playboy certo Ô, o Delta, mas fica campeão dessa semana, certo? Salve, família Salve Na moral, eu queria um pouquinho dessas palavras, parça A Joltão, pra quem não sabe, cola mó cota na Leste Desde quando? Desde 2019 Quando foi a primeira batalha feita na Leste Sério? Caralho, curiosidade, caralho A primeira batalha foi na edição de mina aqui da Leste Tá aí, dá hora pra caralho Ela sempre colou na edição das minas Que sacou pra caralho, tá ligado? E hoje ela colou numa edição Esse cara que vai toa aí de novo, hein? Olha o vice-campeão aí Isso foi uma intimação, só porra? Eita porra, vai ter que resolver semana que vem, mano Na moral Mas conta aí, mano Como é que foi a sensação pra você de ganhar a batalha da Leste? Na moral, o que você tava falando aí? Mano, incrível, incrível Eu tava esperando isso há um tempo, tá ligado? Era uma coisa, assim, eu tenho o orgulho de falar Eu tenho bastante título de relevância Mas a Leste era o que eu de longe, assim, mais queria, tá ligado? Caralho, que foda Não falo, porque é simbólico pra mim Depois desse da primeira batalha que me acolheu Meu militano, assim, tão perto que é pra mim E é assim, eu posso falar que a batalha é no meu quintal E é uma das melhores batalhas total, tá ligado? Olha o peso, gente Foda de verdade Então, cara, a sensação foi incrível, foi incrível O sabor é bom, o menino foi nosso E é isso, né? Então, família, esse sábado não vai tá aí pra definir o título Sábado não tá aí Então é isso, espero semana que vem É nóis E vocês também, certo, família? Tamo junto, é a trincheira É nóis Onde faz fumaça atropela igual três Fazendo rima na esquina lá da zona leste Cê é nóis que corre pelo certo Cê corre por quê? Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh